Ei, Manaus! Wilker Barreto é trabalhador Manaus conhece, pode confiar Um homem de fé e coragem Vai ser nosso prefeito, 33 eu vou votar Confirma! Lê, 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 é 33, tá confirmado Lê, 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 é o Wilker Barreto, ele tá preparado Ele é doutor em administração, tá preparado pra assumir essa missão Sabe o que o povo precisa, tá sempre fazendo a fiscalização Com 33 a gente vai seguir em frente O Wilker Barreto é coração, é a família em primeiro lugar Pode confiar, é Manaus em boas mãos Vem! Lê, 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 é 33, tá confirmado Lê, 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 é o Wilker Barreto, ele tá preparado O Wilker Barreto é guerreiro, experiente e realizador 33 é a transformação, que a cidade precisa e ele faz com amor 33 é a voz do povo, o Wilker Barreto é ação O povo merece respeito, prefeito com coragem e determinação Lê, 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 é 33, tá confirmado Lê, 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 é o Wilker Barreto, ele tá preparado Lê, 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 é 33, tá confirmado Lê, 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 é o Wilker Barreto, ele tá preparado 33!